Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo pra vocês, que é de comprinhas do enxoval da Bela. Chegou bastante coisa aqui, gente, e ainda assim não vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês. Eu vou dividir em duas partes, tá? Então no próximo vídeo eu vou mostrar mais itens do enxoval. Então já se inscreve no canal. Se você não for inscrito ainda, ativa o sininho de notificações, que eu pretendo gravar tudo pra vocês do enxoval da BB. A gente já tá na reta final, né, gente? O barrigão tá aqui enorme. Olha só o tamanho dessa barriga, gente. Essa criança tá crescendo bastante, graças a Deus. O link de todas as peças que eu mostrar pra vocês vai tá aqui na descrição do meu vídeo. Então caso vocês gostem de alguma, é só clicar aqui na descrição. Cupons de desconto pra vocês utilizarem. E todas as comprinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês, todas são lá da Chein, gente. Enxoval, na Cheia, é tudo de bom. As peças têm preço muito acessível e são lindas, de muita qualidade. Gente, pensa nas fofuras que chegou aqui. Eu fico assim encantada com cada pacote que chega, porque é muito lindo, gente. É muito lindo. Acho que eu vou começar mostrando pra vocês os macacões que eu escolhi pra ela. E assim, tô bem decisa do que eu vou levar pra maternidade, né? Porque, ai, ela tem cada macacãozinho lindo, gente. Ai, vocês me ajudem aí nos comentários e vai comentando qual que vocês gostaram mais. Esse aqui, gente, é um kitzinho de macacão. Olha só que fofurinha. Vem duas peças. Então esse aqui é uma delas, ó. Deixa eu puxar a etiqueta aqui. É zero a um mês. Então é tamanho RN. Ele é muito lindo, gente. Ó, tem pezinho. Olha que fofura. A abertura é aqui embaixo. Eu achei, assim, super prática, né? Facilita bastante as trocas e os botõezinhos, gente, ele é bem firme, sabe? Não fica escapando tão facilmente. Então tem um fechamento muito bom. E eu amei, gente. Ele é mais fininho, né? Olha só. Mais fininho, mais fresquinho. E assim, o enxoval da Bela eu tô mesclando bem. Não tô fazendo enxoval de muitas peças de calor. Tipo, bóris de manga curta e tal. Não, porque ela vai pegar mais no inverno, né? Outono-inverno. Então vai tá mais fresco pra frio, né? E mesmo assim, gente, como ela nasce em maio, ainda não tá tão frio em maio, né? Então eu optei por escolher algumas peças mais fininhas e outras mais quentinhas. Então, assim, tá bem mesclado o enxoval. Mas assim, manga curta são bem poucas que eu tenho depois, conforme for lavando as roupinhas, nos próximos vídeos, vocês vão acompanhando os outros vídeos. Daí eu vou mostrando pra vocês tudo do enxovalzinho dela. Mas olha só, gente, que coisinha mais fofa. Atrás ele é liso. Eu amei. Gostei muito desse aqui. Aí o outro é esse. Só que ele já tem o botãozinho na frente. Não, todos os botõezinhos na frente. Eu achei uma graça. E o tecido desse aqui é mais fininho que esse. Esse aqui parece mais uma malha quentinha, sabe, gente? Ai, é lindo demais. Eu amei. Bem delicadinho. Aquela cor mais suave, mais neutra, também tem pezinho. Então, eu amei os dois. É o kitzinho. Agora, esse outro aqui também é muito lindo. É no mesmo estilo de coala. É coala, né? Ai, que lindo, gente! Ai, o tecido é tão gostoso. Nossa, gente, não vejo a hora de lavar as roupinhas, arrumar a mala maternidade dela. Ai, essa fase é muito boa, né? E já tá bem pertinho. Ó, o pezinho dele é nessa cor. A abertura, assim, na lateral, né? Lindo, gente! Amei, amei demais. Também tamanho RN. Já esse aqui é super, super quentinho. Olha que coisa linda. Acho que também eu escolhi no zero... Ah, não, esse é de um a três meses, tá, gente? É um pouquinho maior do que esses daqui. Olha só. Ai, que lindo! E ele tem zíper, gente. Tem essa proteção aqui pra não machucar o bebê. Ó, o zíper dele é muito bom. Ele é quentinho por dentro e por fora também, né? Tem macacõezinhos assim que, geralmente, o pelinho é por fora e não tem pelinho por dentro. Esse aqui não, gente. Ele é bem quentinho mesmo. Eu achei uma graça. Tem o punho e tem pezinho também. Ele não é aberto embaixo. Aí, a abertura dele é só através do zíper, gente. Mas eu amei. Muito lindo. Esse aqui ela vai usar nos primeiros dias de vida, né? Mas eu não vou levar pra maternidade, porque acho que aí é muito quente, né? Quando ela nasce, acho que... Acredito que não vai estar tão frio, né, gente? Vamos ver, né? Eu vou arrumar a mala maternidade com o que eu acho que ela vai usar, mas se de repente eu perceber que tá bem frio, daí eu faço algumas trocas, né? Aí eu vou compartilhando tudo com vocês. Mas eu amei, gente. Olha que delícia! Muito fofo. As peças que eu quero levar na maternidade pra ela, gente, a maioria são, assim, entre rosê, essas corzinhas assim, sabe? Mais suavezinha. Então, não tem cores muito fortes. Ela tem bastante bora e mijão verdinho, amarelinho, pink, essas cores mais, assim, cheguei, né? Então, eu escolhi um conjuntinho de bores e um conjuntinho de mijão pra ela de calça, né? Mais, assim, neutra, pra combinar com os macacõezinhos, né? Que eu acho que vai ficar bem legal pra montar, assim, os lookzinhos que ela vai usar na maternidade. Aí eu... Ai, gente, eu amei. Aí resolvi comprar. Olha só que coisa mais linda. É um kit com três peças de bore. Lindo. Ele é caneladinho, todo delicado. Também é tamanho recém-nascido. Muito fofo, gente. Tem três botõezinhos aqui embaixo. Então, veio esse daqui. Esse lacinho eu achei que deu todo um charme, né? Que coisa linda. E, geralmente, a gente usa, né? Bore e mijão por baixo do macacão. A não ser que esteja muito quente, né? Daí a gente só deixa com o bore e o mijão. Mas daí eu quis comprar, assim, nessas cores. Olha esse que lindo. Muito fofo. E veio com esse branquinho também, que é uma graça. Ela tem um macacãozinho, que é tipo uma jardineira, RN também. Ele é nessa cor aqui, ó. Desse lacinho, ó. Branco e... É, tem bolinha branco, rosa e... Branco, rosa? Acho que tem três cores, gente. Três cores, assim, dessa tonalidade. Então, acho que esse daqui vai ficar muito bom. Aí eu vou colocar a jardineirinha por cima. Depois eu mostro pra vocês qual peça que é. Também é lá da Shein. Mas é lindo, gente. Eu amei. Daí, pra combinar com os bores, eu escolhi esse kit calça. Que vem com quatro peças. É dessa marca aqui, ó. Cozy Cube. Ai, gente. Essa marca aqui é excelente. Eu recomendo muito pra vocês. A qualidade das peças, assim, são maravilhosas. Maravilhosas. Olha só que fofura. Então, vai ficar super bom. Com esse aqui, ó. Branquinho. Vai fazer o conjuntinho. Olha que coisinha mais linda. Que pingo, né? Falar em pingo, gente. Tem uma peça aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que eu, sinceramente, não sei se serve pra um recém-nascido. É muito pequeno. É muito pequenininho, gente. Parece que serve nas bonequinhas das minhas filhas. Depois eu vou mostrar e vocês comentam a opinião de vocês. Mas eu nunca vi uma peça RN tão pequenininha quanto aquela ali que eu vou mostrar. Então, veio essa calça aqui, né? Essa cor. Essa. Ai, são cores lindas, assim, sabe, gente? Bem neutras. Muito lindas. Essa daqui. Ai, que fofa. Nossa, gente, sou apaixonada nessa cor. Tanto que os itens de enxoval da Bela, assim, do kit berço, da cômoda, vão ser todos, assim, branco e rosê. Nessa tonalidade, assim, que eu acho muito, muito linda. Bem delicada. E veio na pretinha, gente. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Agora vai faltar um bode pra combinar com essa calça pretinha, né? Ai, que charme, gente. Coisa mais linda. Então, assim, vai fazer conjuntinho. Vai ficar lindo demais. Moletons. A Bela não tem tanto, gente. Ai, eu vi esse daqui também. É da Cozy Club. Eu achei linda. É o kit com duas peças. Olha só que fofura. É de um a três meses. Então, é essa blusinha aqui, floral. Muito linda. Que qualidade, gente. Bem quentinha. Bem gostosa, sabe? Parece ser muito confortável. Essa aqui. Essa não é flaneladinha por dentro. Ó como que ela é por dentro. Já essa é flaneladinha. Ela é toda quentinha. Então, veio o kit com esses dois moletons. Duas blusinhas de moletom de um a três meses. Eu amei. Amei demais, gente. Muito linda. E daí, gente. Escolhi pra ela duas leggings. Só que essa daqui, eu achei estranho, né, gente? Comenta aí se já aconteceu com vocês. Se é... É... Como é que fala? Defeito da peça? Não sei, gente. Achei muito estranho. Ó. Duas leggings. É o kitzinho com duas leggings. Essa branquinha. E essa aqui, ó. De coraçãozinho. É tamanho um a três meses. Só que ela veio. Elas vieram com essa etiqueta aqui, gente. Na parte de trás da peça. É estranho. Porque geralmente a etiqueta é por dentro, né? Mas veio a etiqueta por dentro. Mas, sei lá, gente. Vou ter que cortar. Porque eu achei muito estranho. Dá até medo, né? De a hora que for cortar, estragar a peça. Não sei se é defeito, gente. Deve ser, né? Nunca vi isso. Mas é uma fufurinha, né? Coisa mais linda. Vai dar pra usar com os moletons também. Fica bem bonitinho. Ela tem várias legzinhas dessa daqui. Inclusive, eu comprei também os maiores também. Porque eu gostei muito da qualidade. Eu já escolhi essa aí da maternidade dela. Que é um macacãozinho que eu comprei a bulso. Porém, gente. Como eu não tinha manta. Daí eu pedi a manta lá da Shein. Olha só que manta mais linda. Dessa marca aqui. Maravilhosa, gente. Pensa numa manta linda. A saída maternidade dela é... É rosê, não. Roxinha. É lilás. Com a golinha branca. Ela é um branco, assim, meio off light. Nessa cor aqui, gente. Então, vai ficar assim, perfeita. Ela vai ficar muito fofinha. E quentinha. Olha que manta mais linda, gente. Ela é bem grande. E muito delicada. Olha o barradinho dela, gente. Que coisa fofa. Nossa, eu amei. Amei demais. Tamanho perfeito. Qualidade perfeita. Daí eu vou usar, então, essa manta aqui. Pra sair da maternidade. Achei esse kit super completo, gente. Até veio até itens a mais aqui. Que eu achei muito bacana. Olha só que lindo. Gostei da cor também. Achei bem delicadinho. Bem neutro. Então, vem com a escovinha de cabelo. Eu ouvi falar que as cerdas dela são bem macias. Então, só tinha comentários bons desse kit aqui. Aí, ele vem com três tipos de tesourinha, gente. Olha só. Não sei qual a finalidade, qual a utilidade, né? De cada uma. Se é a mesma coisa. Mas, veio três tesourinhas. O cortador de unha. A lixa. E o pentinho. Nossa, eu gostei, gente. Maravilhoso. Lindo, né? Bem fofinho. Bem discreto. Ai, gente. Esse daqui. Esse aqui é uma fofura. Olha o capricho, gente. Olha o capricho dessa marca. Que coisa mais linda. Veio um kit aqui de bores manga curta. Que eu achei um luxo, gente. Um luxo essa caixinha. Nossa. Muito perfeito. Olha só. Que coisa mais linda. Ai, gente. Que coisa mais linda. Olha as cores dos bores. São tamanho RN. Ó. Então, veio esse daqui. Que qualidade também, gente. Que qualidade. Bem macio. Uma qualidade muito boa. Então, essa cor de bore. Esse que eu achei muito lindo. Floral. Olha, tem três botõezinhos, né? Abertura com três botõezinhos. Daí, veio esse daqui. Ai, que lindo, gente. Bem delicada. E esse aqui. Então, vieram nessa caixinha, nesse kit. Quatro bores. Nessas estampas. Aí, veio a luvinha. Que é pra combinar com esse daqui, né? Então, veio uma luvinha. E essa... É touca que fala? Essa aqui, gente. Eu não sei se é touca. Mas eu achei linda. Ai, gente. Pra fazer umas fotos dela. Que coisa mais linda. Não vai ficar uma princesinha? Olha. Que fofa, gente. Eu amei. Então, gostei bastante. Achei um luxo esse kit. Pedi um travesseirinho também na cor rosê. Olha só que lindo, gente. Esse travesseirinho. Que fofinho. Nunca tinha visto assim, gente. Das meninas... Na época das meninas, não tinha travesseirinho assim. Esse espaço é pra colocar a cabecinha, né? Poiar a cabecinha. Achei uma graça. Bem delicadinho. Bem macio, sabe? Gostoso, fofinho. Então, gostei. Pra colocar no bercinho dela. Vai super combinar com as coisinhas. Pra colocar no berço também, gente. Esse aqui eu nem abri ainda. Eu não sei se vocês já viram. Vou deixar a foto aqui passando pra vocês. É aqueles... É... Lá tá escrito saco de armazenamento de fraldas. Mas você pode colocar a chupeta ali pra não se perder. Outras coisas, né? Então, você pendura no berço. E... É... Você pode guardar coisinhas ali que são essenciais pro bebê. Ó. Vamos ver. Se é legal. Realmente legal. Nossa, gente. É pequeno. Eu achei bem pequeno. Não dá pra guardar fralda aqui, né? Bom. Até dá. Eu acho que é mais pra enfeite mesmo. Eu vi um modelo que eu achei muito lindo. Nossa, gente. Meu nariz tá coçendo. Acho que de abrir os pacotes aqui. Tá atacando a minha alergia. É... Eu achei muito fofo. Mas eu confesso pra vocês que eu achei que era maior. Aí você amarra, né? Faz os lacinhos no berço. Fica bem delicadinho. E coloca aqui. Guarda coisinhas. Que você vai usar bastante dia a dia, né? Vamos ver como é que fica depois. Na hora que chegar o bercinho dela. Daí a gente vai ver. Eu mostro pra vocês. Chegou meinhas pra ela. Mas meias, gente. É um item de chovó que eu preciso comprar mais quantidade. Ela tem poucas. É... Aí ela veio esse kitzinho, ó. Nesse pacotinho. Com duas meias. Ai, caiu outra aqui. Quando cai alguma coisa, né, gente? É um perrengue pra pegar por causa da barriga. Calma aí que já volto. Olha, gente. As meinhas são muito fofas. Gostei da qualidade. Coisinha mais linda. Ó. Então essa aqui de cogumelo. Essa de coelhinho. Porém, gente. Eu acho que é grande pra recém-nascido, né? Aqui tá falando que é zero a seis meses. Mas eu tô achando grande. Eu acho que tinha que ser assim mais menorzinha. Pra recém-nascido. Não sei, gente. Depois eu vou comparar com outras que ela tem. Mas, assim, seria pra ela usar também na maternidade. Por isso que eu escolhi assim branquinha. É... Mas eu acho que não vai dar, gente. Acho que muito grande. Então veio esse kitzinho aqui com duas. Aí essa daqui... Ah, essa daqui já é menorzinha, ó. É zero a seis meses também. Eu pedi pra fazer conjuntinho com o kit vermelho que ela tem. Que é a coisa mais fofa, gente. Olha o tamanhico. Olha o tamanhico dessa meinha. Ah, que coisinha linda, gente. Ó. Que fofinho. Tem o lacinho. Então ela tem um conjuntinho vermelho. Que daí ele não tem pezinho, sabe? Então eu acho que vai ficar uma fofura com essa meinha. Ó. Mas é maior. Tá vendo que essa aqui é maior? Assim seria pra... Assim é, né? Pra um recém-nascido já. Essa daqui. Pra uma criancinha de uns três meses, mais ou menos. Muito fofa, gente. Lindinha. Então veio essas meinhas aqui. Depois eu quero comprar mais. Depois, assim, tipo logo, né? Porque já, já a bebê tá aí. Aí, gente. Isso aqui eu já mostrei pra vocês. Num outro vídeo de enxoval, de comprinhas. É que eu tinha comprado um kit. E eu gostei tanto, tanto de coelho, né? É uma manta tipo coelho. Que daí eu comprei mais um kit igualzinho. Porque é muito útil isso aqui, gente. Pra forrar a cama, o berço. Pra forrar carrinho, bebê conforto. Pra cobrir o bebê, sabe? Pra amamentar. Então eu achei super útil. Eu gostei da estampa. Achei muito lindo. Uma ótima qualidade também. Ó. Então vem esse coelho aqui. Ele parece um tecido de fralda, sabe, gente? Bem levinho. Maravilhoso. Então veio nessa estampa aqui. Na branquinha. E essa rosinha aqui. Que é super neutra e linda, né? Bem delicadinha. Tá com desfiadinho aqui. Mas é tão delicada, gente, que é normal, né? Então veio esse kitzinho. Mais um. Desse daqui. Que vai usar bastante. E deixa eu ver, gente, o que mais? Agora sim, chegamos na peça. Que é minúscula, gente. Olha só que coisinha mais pequena. Gente, fala-se isso aqui. Olha. Olha o tamanho da minha mão. Pro tamanho desse. Desse casaquinho. Desse cardigan, gente. É do tamanho da minha mão. Ele é muito pequenininho. Acho que cabe nas bonecas das meninas. Ai, gente. Será que o bebê é tão pequenininho assim? É. Eu escolhi essa peça na intenção de usar na maternidade mesmo. Eu imaginei que ela iria usar pouco, né? Mas assim, gente. Sério. Não sei se vai caber. Ai, meu Deus. É muito pequenininha. Coisa mais linda. Mas o tecido, assim, ele tem uma elasticidade. Todos os botõezinhos abrem aqui. É tão confortável, gente. Tão macio. Não é aquele cardigan que... Aquele casaquinho que pinica a pele do bebê e irrita, sabe? Gente, é maravilhoso. Nossa, eu amei. Só que não sei se a minha pituquinha vai usar, né? Vocês acham que ela vai usar, gente? É minúsculo. Ai, que coisinha linda. Mas é muito pequenininho, gente. Achei muito pequeno. Gostei. Amei a qualidade. Mas acho que eu deveria ter pedido num tamanho maior. De um a três meses. Que daí eu acho que daria pra ela usar, né? Sei lá. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Por último, gente. Um maravilhoso aqui que eu amei demais. Ela vai usar quando tiver maiorzinha. Mas eu gostei tanto, gente. Olha esse casaco. Que coisa mais fofa, ó. Também da Cosicube. Ele é todo quentinho, gente. Por dentro. Olha. Todo peluciado. Tem essas orelhinhas. Ai, gente. Que casaco mais chique. Eu já imagino. Já minha pituca vestida nesse casaco. Ele acho que é do tamanho três meses. Um a três meses. Ela vai usar. Ele é grandinho, sabe, gente? Então ela vai usar quando tiver maiorzinha. Mas é bem quente mesmo. Ó, os botões abrem. Todos os botões. Olha por dentro, gente. Que luxo. Tem um bolsinho aqui na frente. Maravilhoso. Eu amei, gente. Gostei tanto. Que lindo, né? Tinha que ter um casaco vermelho, né, gente? Que eu acho super chique. Muito lindo. E olha só o que acabou de chegar por aqui, gente. O caminhão da loja veio entregar. A cômoda da Baby. Eu achei que veio super rápido, gente. Demorou acho que uns três dias pra entregarem. Daí falta o montador vir, né? Mas a hora que ele vir eu vou mostrar pra vocês. Montando a cômoda, organizando e tudo mais. Ai, tô tão ansiosa. E esse foi o vídeo de hoje das comprinhas do Enxoval da Bela. Me conta aí nos comentários se vocês gostaram. Quais peças vocês mais gostaram. O link de todas elas tá na descrição do meu vídeo. Juntamente com os cupons de desconto. Aproveitem pra usar os cupons de desconto, tá, gente? Pra vocês receberem descontos aí nas suas compras. Vale super a pena. E fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Que vai vir muita novidade. Eu pretendo gravar tudo pra vocês. Lavando as roupinhas, organizando a cômoda. Ai, gente, tem muita coisa. Mala, maternidade, mais itens de enxoval. Então já se inscreve. Ative o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Me sigam lá no Instagram, tá bom? Esse é o meu Instagram, tá passando aqui embaixo. Corre lá me seguir, me manda um direct, uma mensagem. Que eu vou ficar super feliz. E é isso. Beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.